Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas, feliz da vida com a vitória do meu amor ontem, o Vasco da Gama bateu o América Mineiro em partida extremamente emocionante em São João Anuário, você deve estar reparando que a minha voz foi para o espaço, eu estou sem voz praticamente, por quê? Porque ontem o Gogó estava à disposição do Vasco da Gama e por isso eu cantei, eu berrei, eu xinguei, eu sofri, eu chorei e por isso hoje estou um pouco rouco, mas não é isso que irá atrapalhar o nosso vídeo da tarde e também a super live de hoje às oito e meia da noite, eu Mário Lineker trazendo muitas informações diretamente de São Januário, informações de quem estava lá ontem falando de Vasco, vivendo o Vasco e obviamente agradecer a você que acompanhou as lives lá no Mário Coelho Vasco, no Os Vascaínos no Instas, nossa agora ficou horrível, não no Instas não, no Os Vascaínos no Instagram, quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso trabalho ontem trazendo muita imagem exclusiva, muita imagem legal diretamente de São Januário. Então para a gente começar esse vídeo, senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, se torne membro, vem para o grupo de WhatsApp, essa semana iremos receber um dos membros do grupo aqui com a gente e vai ser uma honra tê-los, se for ao caso, para falar de Vasco conosco. Galera, ontem o Gigante da Corina fez uma excelente partida contra o América Mineiro, que a gente chama de excelente porque venceu. O Vasco não jogou bem, foi uma partida tecnicamente muito abaixo, inclusive quase que eu me envolvo em uma confusão no bar de São Januário, no bar da área VIP, por conta do senhor Paulo Henrique, do senhor Maicon, eu estava lá mostrando o vídeo para um amigo mostrando o erro absurdo de Paulo Henrique e Maicon naquela marcação do Mastriani ali naquele momento do gol. E justamente por isso, um cidadão resolve querer discutir de forma ríspida a respeito disso, só pode ser parente do Paulo Henrique, então se estiver me assistindo, só pode ser parente do Paulo Henrique para defender com tantas garras e dentes este jogador e aquilo ali que não tem defesa. O lance do gol foi ridículo e o Vasco jamais poderia ter tomado um gol daquele. Rapaziada, outro assunto além que eu quero destacar aqui porque nesse vídeo você vai ficar com as imagens, compilados de imagens do Edu na partida entre Vasco e América de ontem. Você vai ver o carnaval que aconteceu fora de São Januário depois do jogo. Você vai ver tudo o que aconteceu aqui. Eu quero elogiar a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é espetacular. Estar em São Januário é maravilhoso e ontem a torcida do Vasco virou mais um jogo, não virou o jogo, mas desempatou esse jogo no gogó, no milagre de São Roberto Dinamite e obviamente no talento de Dmitry Paire. Informações rápidas para você mais caindo. Galera, está de folga. Os jogadores tendo folga merecida. O Vasco só volta a jogar contra o Cruzeiro no dia 22 lá em Belo Horizonte. Provavelmente o Cruzeiro estará sim com portões fechados. Também Pablo Verrete vai ser julgado dia 21 no STJD pela expulsão no jogo contra o Goiás. Uma expectativa muito baixa de que ele venha a tomar mais punição, tomar mais jogos de gancho. Provavelmente nada irá acontecer. E o Gabriel Peck já está disponível para a seleção pré-olímpica. O homem já se apresentou onde fará um período de treinamento com a seleção pré-olímpica. O Peck que vem jogando bem e merece muito essa convocação. Hoje às oito e meia eu volto aqui para falar de Vasco com você e agora eu toco a bola para o nosso editor-chefe que está trazendo as melhores imagens de ontem de São Januário. Imagens do gramado, de tomada de vídeo, imagem de fora, do carnaval que virou São Januário antes e depois do jogo. E obviamente imagens espetaculares da torcida do nosso gigante da colina. Então agora é isso que vai acontecer. Então arrasta pra cima. Aí. Aqui um mosaico. A gente vai subir hoje mais um mosaico e a gente não... Fala Mário Coelho, Edu Canelas diretamente de São Januário trazendo informação para o teu vídeo da tarde. Vasco da Gama enfrenta o América Mineiro às 18h30 aqui no Caldeirão, um gramado em condições excelentes, além do fato de estar um calor absurdo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A colina está realmente fervendo e vai pegar água em mim mesmo, que está muito calor. Deixa eu pegar água que eu não tenho problema não. E simples, rapaziada. Hoje podemos ter Rossi como titular. A possibilidade ainda é real. Estaremos aí de olho para ver se Rossi vai jogar como titular ou não. Ou o Dimitri Paia. E ontem fizemos duas horas de live ontem, eu e Mário. E debatemos muito sobre Dimitri Paia, sobre a questão do Rossi. E eu, Edu, mudei minha opinião ontem ao vivo. Realmente, eu não jogaria com o Paia. E se possível, jogaria com o Rossi na ponta direita, Peck na ponta esquerda, com o Pablo Verrete centralizado. E daqui a pouquinho as imagens serão lá da barreira. Serão lá de fora, com imagens diretamente no nosso Insta, diretamente em todas as redes sociais dos nossos canais. vocês acompanham a gente diretamente. Ó, nenhum veículo de comunicação no Brasil hoje trouxe as imagens do gramado de São Januário antes da gente. Então, em primeira mão. Valeu? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu, Mário. Mário. Estrela do céu a brilhar E olha essa galera Viva meu pulmão É gol, é gol A rede vai balançar Vai balançar Só vai chutar a gama, meu bem O campeão de terra e mar Viva meu pulmão É gol, é gol A rede vai balançar Vai balançar Só vai chutar a gama, meu bem O campeão de terra e mar O campeão de terra e mar Eu levo a sujeição pra no meu peito vergonha, e eu não paro, e eu não paro Eu não faço não, faço demais, meu coração Eu não faço não, eu não faço não, eu não faço não Eu não faço não, eu não faço não, eu não faço não Vamos ganhar mais gols Vamos ganhar mais gols Vamos ganhar mais gols O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor Sai de sonho aduário, sai, sai de sonho aduário, sai de sonho aduário, não pode, meu senhor Vamos ganhar mais gols Sai de sun Sai de um negócio Sai de sonho aduário, sai de sonho Sai de ser lancer Sai de sonho aduário Sai de sonho aduário, sai de sonho aduário Sai de sonho aduário Sai O povo é em movimento, o povo é despeçado, o povo é doente, a cima de tudo, a baixo de lá, o povo é jovem, mas o povo eu sou. A força jovem eu sou, o bicho vai pegar, e ninguém vai me segurar, é a pena eu sou. A força jovem eu sou, o bicho vai pegar, e ninguém vai me segurar, é a pena eu sou. A força jovem eu sou, o bicho vai pegar, e ninguém vai me segurar, é a pena eu sou. A força jovem eu sou, o bicho vai pegar, e ninguém vai me segurar, é a pena eu sou. A força jovem eu sou, o bicho vai pegar, e ninguém vai me segurar, é o bicho vai pegar, e ninguém vai segurar, é a pena eu sou. É só um samba aqui, mas eu tô indo embora, tô esperando o meu Uber. Ganhamos, três pontos, livre do rebaixamento, ao Vasco Clube.